Amor é um livro Amor é pensamento, teorema Amor é novela, sexo é cinema Sexo é imaginação, fantasia Amor é prosa, sexo é poesia O amor nos torna patáticos Sexo é uma selva de epiléticos Amor é cristão, sexo é patrão Amor é latifúndio, sexo é invasão Amor é divino, sexo é animal Amor é bossa nova, sexo é carnaval Amor é para sempre, sexo também Sexo é do bom, amor é do bem Amor sem sexo é amizade Sexo sem amor é vontade Amor é amor é sexo é doce Sexo antes, amor é amor Sexo vem dos outros e vai embora Amor vem de nós e demora Amor é cristão, sexo é patrão Amor é latifúndio, sexo é invasão Amor é divino, sexo é animal Amor é divino, sexo é animal Amor é divino, sexo é animal Amor é bossa nova, sexo é carnaval Amor é divino, sexo é animal Amor é Rafael, sexo é injuste Amor é Sexy